E aqui no Brasil, o governo deve apresentar hoje a senadores propostas para o novo Pacto Federativo. Quem tem as informações sobre esse assunto é o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia para você. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. Olha, essas propostas devem ser apresentadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em reunião com os senadores e que deve, essa reunião deve contar também com a presença do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. De acordo com o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, seriam três propostas de emenda à Constituição, uma delas para alterar a chamada regra de ouro. Essa regra impede o endividamento público pela união com despesas correntes e ela só pode ser quebrada com autorização do Congresso Nacional. A ideia é criar regras que criem mecanismos automáticos para impedir, para conter o avanço dos gastos em casos de desequilíbrio entre receitas e despesas. Uma das maiores preocupações do governo são os gastos com o pessoal. De acordo com o Fernando Bezerra, a expectativa é que essas regras, essas medidas possam ser votadas no Senado até o início de dezembro. E quanto às outras propostas, estariam aí o maior controle fiscal para os estados e também a revisão dos fundos constitucionais e infraconstitucionais. Renato, com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto